Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um casal tomar nojo do outro, pegar ódio e nunca mais conseguirem ficarem juntos, tá bom? Então se você é novo aqui, deixa o teu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Então vamos lá, já comenta aqui o seu boa tarde, boa noite, tá? O horário que você tá vendo esse vídeo, venha interagir comigo. Ó, eu peguei aqui um tomate, tá? Que já tá um pouquinho passado. Você vai pegar o tomate mais maduro, se tiver um, assim já pra que nem esse aqui, né? Perto de ficar estragado, você pode usar, vai ser melhor, tá? Ó, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o nome das duas pessoas, tanto do seu amado, como da coisinha lá, tá? Que anda, né, querendo puxar o teu homem. Ah, então, o que é que você vai fazer? Você vai botar aqui o nome fulana, vamos dizer que você não sabe o nome dela, né? Então você vem aqui, fulana de tal e... Olá, meus amores, não fique de fora, tá? Do grande trabalho, de amarração, de adoçamento, de broxamento ou até mesmo de separação. Os trabalhos coletivos custam apenas 50 reais. Então, corre, garanta sua vaga pra trazer seu amor e mandamos o vídeo bem detalhado pra você. Fez cruz, certo? E você vai escrever o nome do seu amado, pode ser pra homem ou pra mulher, tá, gente? Não tem problema nenhum. Então, vamos dizer que a gente quer separar duas mulheres. Eu vou botar aqui o nome da Daniela, Daniela Soares. Serve pra separar amizade também, tá, gente? Se você quer que uma pessoa suma da sua vida, tá? Um chefe, uma pessoa ruim, você só coloca um nome, tá? Então, você vai enfiar esses dois nomes aqui dentro desse tomate, certo? Vai colocar em uma sacolinha e vai despachar no lixo. Pronto, é isso. A simpatia tá feita, tá? Só você esperar o resultado, acreditar, ter fé, não contar ninguém. E lembre que vai passar essa fase, seja uma fase ruim que você tá passando agora, tá? Vai passar, tá bom? Então, deixa o teu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e não esqueça de dar o teu bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amores.